E termina hoje a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, determinada pelo presidente Lula no dia 8 de janeiro, quando golpistas invadiram prédios dos três poderes. A partir de amanhã, a responsabilidade volta a ser do governo do DF, que também já tem um novo secretário de Segurança Pública. Nós vamos ver a reportagem sobre o fim da intervenção da segurança pública no Distrito Federal. Foram 23 dias de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Nesta quarta-feira, o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, assume o comando da segurança no DF. Ele é quem chefiará a operação para a posse de congressistas e a retomada dos trabalhos no Poder Judiciário. O plano foi montado pelo interventor Ricardo Capelli, com a participação do novo secretário. A esplanada estará fechada, a esplanada dos ministérios. Só entrarão na esplanada servidores dos poderes, deputados, senadores, ministros, autoridades e os convidados devidamente identificados pelos convites. É uma medida de segurança para garantir que tudo corra na mais perfeita harmonia. Faremos uma grande operação de segurança para resguardar esse momento, que é um momento de festa da democracia. Além das investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro, foram abertos seis inquéritos na Polícia Militar para apurar a atuação dos PMs em meio às invasões. A depredação dos prédios dos três poderes levou o ministro da Justiça, Flávio Dino, a propor ao presidente Lula a criação de uma Guarda Nacional. Ela seria responsável por cuidar de áreas federais em Brasília. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, acredita que com um novo comando na segurança pública, atos de vandalismo não irão se repetir. Um episódio como esse, ele nunca mais irá acontecer aqui no Distrito Federal. Foi um erro, mas não foi um erro da Polícia Militar e Instituição. Foi um erro de comando. A Polícia Militar, ela é uma polícia hierarquizada em cima de disciplina e hierarquia. Então, eles cumprem ordem, cumpriam ordem da Secretaria de Segurança. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pediu à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre um pedido de investigação contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal O Globo, na sexta passada, o político afirmou que todas as pessoas ligadas ao governo tinham em suas casas propostas golpistas, como a que foi apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Nesta terça, a Polícia Federal também pediu que o ministro Alexandre de Moraes autorize o depoimento do presidente do PL dentro do inquérito que já investiga a minuta golpista. No último dia da intervenção federal, a Câmara dos Deputados recuperou mais uma obra de arte que havia sido danificada pelos golpistas que invadiram o Congresso. Um painel de madeira de Atos Bulcão foi recolocado no Salão Verde. E agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de cinco dias para a Polícia Federal ouvir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a declaração dele a respeito de uma suposta destruição de propostas de teor golpista.